Legal, iniciando aqui no Pontilhão, o Rio já deixa aquele joinha para fortalecer a família. Deixe nos comentários aí, você que já passou aqui. Legal, vamos para mais um vídeo. A nossa aventura de viagem ao Nordeste. Viagem de férias, sentido ao Nordeste. Estamos indo sentido a Ibotirama agora, a BR349 aqui. É uma BR, pouquíssimo movimento ela. Passa um carro ou outro, em vez em quando. Agora mesmo vamos passar por um. Mas é como se você estávamos sozinho na BR. Uma BR boa, né, Léo? Mas a BR é uma BR boa. O asfalto está novo. Um buraquinho é outro, às vezes. Acho que você dá chupa, né? Que choveu bastante, fez buraquinho. Mas o ruim dela é que ela não tem acostamento, né? É, zero acostamento. Também é um local que tem bastante milarejo. Milarejo, né? E tem aquelas lombadas surpresas aqui. Às vezes você coloca a placa só no lugar da lombada. E aí você tem que ficar atento, porque... É simplesmente você olhar, ver a placa e a lombada já está no lugar. Às vezes uma tem uma placa com aviso de 200 metros. Mas a maioria delas é simplesmente a placa e já a lombada no mesmo lugar. Então, se você estiver desatento, pode acabar tendo um prejuízo e complicando a viagem. Estamos na BR-242 e no sentido para Ibotirama. Olha que cenário maravilhoso. Olha como está pelas serras lá, tudo verde. Cenário bem bonito, olha. As montanhas. Tem muita montanha aqui. Aqui é um lugar bem de montanha, bem de serra. Olha a carretona ali, está na faixa adicional. Parece que está parada, olha. Aqui deve estar pesado. Está tudo verde aqui. Está bem assim, bonito. Cenário bem verde. Bem bonito. Está chovendo já faz um tempo para cá. Quase sempre está chovendo. Então, por isso que está tudo verde assim, bonito. E aqui, isso aqui é lindo sentido de barreiras. Iniciando aqui no pontilhão do rio São Francisco. E logo depois dessa ponte tem a cidade de Ibotirama, Bahia. E fica às margens do rio São Francisco, a cidade de Ibotirama. Leônia 3, na BR. Passando sobre a ponte do rio São Francisco. E chegando na cidade de Ibotirama, como dá para ver no vídeo aí. Que linda imagem. Vendo esse rio maravilhoso. Tão cheio igual ele está agora. Você que está chegando agora aí no canal Leônia 3, na BR. Já deixa aquele joinha para fortalecer a família. Comentem aí se você já passou aqui por Ibotirama. Se você conhece, já passou por essa ponte. Se você não conhece, está conhecendo agora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto